Começando mais um desafio de basquete chua! Finalmente você tá aqui! Até que enfim um desafio com o Jones! Canguru se cuida! Canguru se cuida! Isso mesmo! Nossa senhora! Ele já pulou aqui hoje, ó! Não! Eu sei do tempo do canguru! Ah! Mas eu vou te falar! Sabe qual é o diferencial do tempo do canguru? Ele é corredor, né? É a corrida! Nossa, eu vi ele! Ele atravessava a quadra em dois passos! Não, não! Tá suave! E acertou a bola de 3 de primeira! Que é o que faz! Que é o grande diferencial! No tempo ninguém vai bater! Desculpa aí! Quem quiser vir aí! Eu acho que ninguém vai bater! Bom! Pra quem não conhece o Jones! Tá vacilando! Eu diria que é um grande saco de vacilo! Tá aqui em cima! Seu saco de vacilo! Tá aqui! Se inscreve aqui no canal do Jones Basquete Cascavel! Entre nas redes sociais dele! Era ali mesmo? É aqui mesmo! Eu não sei também! Vou fazer igual o Jones! Eu não sei se saiu já o Horst lá! Eu não sei! Talvez! Já tenha saído! Se saiu o Horst ele tá aqui! Se não saiu! Se inscreve lá que depois vai ter um vídeo nosso! A gente gravou um Horst! Um desafio! Beleza? Isso! Desafio padrão! Desafio de habilidades! Melhor de 5! Melhor de 5! Quem perder bolada nas costas! Ah! Fechou! E pra fechar o tempo do Jones! Bolada nas costas! Eu e você falando um negócio desse! É! Da hora que eu faço assim! Bolada nas costas! Fechou! Fechou! Fechou bolada nas costas! Vambora então! Melhor de 5! Porque o nosso tem que ser bastante rodado! Isso mesmo! PPLATUR! BANC! PPLATUR! 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 Pegu! Pong! 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 Fala! Moleza! Essa ofegação aqui é emoção de estar aqui. Não é porque cansa. É, cinco você falou. Fala! 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 Fala, jenny! Continue emocionante, viu? Ainda bem que eu falei a verdade sobre o canguru, né, se eu chegasse aqui ó canguru. Para as pessoas que não sabem, o desafio realmente é gravado, o tempo é realmente gravado por último. Então depois que a gente corre tudo isso aqui, eu falo para o convidado, vai lá, corre sozinho agora irmão. Eu não tenho graças a Deus. Ok Tô achando que vai me intimidar com essa porcariazinha de jogar na parede Ó, já vou dar letra Se errar não tem volta Eu errei Se errar não tem volta E cuidado pra não acertar a câmera E se ele andar? Se ele andar diretora Se ele andar eu vou falar Filha da porra Abra esse braço aí Vai, caralho Que viado Vai, caralho Que é pressão psicológica, tá ligado? Pressão psicológica É que você nunca ficou Quanto dia que você fica aqui Você vai entender o que é a pressão psicológica Vai se ferrar Fecha aí Fecha aí Bom, aqui ó Quem ganhou o desafio melhor de cinco Aqui o desafio do Chua foi eu Por causa da bolada nas costas Que o Bruno tomou Então já sabe, curta esse vídeo Não se esqueça de se inscrever nesse canal Não se esqueça de se inscrever também No canal do Jones Marilene Aqui, opa Mais baixo, isso Ai como é bom ter uma diretora Ei, se você não conhece meu canal Se inscreva lá também Se inscreva, caramba Se inscreve lá no canal do Jones Marilene Nosso oráculo Nosso oráculo? Mas tem que ser uma parece lá Verdade Mandem perguntas pro oráculo aí Eu sei tudo Tudo Ai, eu adoro isso Não, eu sempre tenho que fechar assim Mas foi na linha